Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo e em primeiro lugar, olha gente, nós vamos agora trazer aqui uns áudios que esta cidadã que a gente uma vez já visitou na residência dela, onde ela nos relatou a necessidade muito grande de uma live beneficente na época nós fizemos e para ilustrar a respeito dos áudios que ela nos mandou dessa vez, a gente vai trazer agora, a gente está ilustrando com essas imagens, então vamos ouvir o que esta cidadã nos falou em áudio que ela enviou para a nossa página Roberto Lira no Facebook. Bom dia Roberto Lira, aqui é a moça aqui do Riastas Flores, bairro do Estumé, aquelas gestões que você fez na live para ela. Beto Lira, eu queria que você colocasse no ar as pessoas de bom coração, que me ajudem a recuperar minha energia e emendar minha energia porque foi cortada e eu entrei no mês de eu ganhar neném e eu estou no escuro, já está com mais de um mês que eu estou no escuro. E aí eu não tenho condição de pagar para emendar, parcelar minha energia, então eu mandei este áudio para você, para você conseguir ver se você consegue, as pessoas de bom coração que me ajudem, que eu não tenho condição de emendar minha energia e eu estou precisando, eu vou ganhar neném agora neste mês, agora, neste mês agora. E aí eu estou no escuro e aí eu preciso das pessoas de bom coração que me ajudem a recuperar minha energia porque eu não posso trabalhar, o lugar que meu marido trabalha é só para manter a casa. E aí a gente passa muitas dificuldade, né, preciso trocar meu botijão de gás, eu também não tenho condição de encher, mandar encher, que eu cozinho a lenha, eu pego muita quentura e aí está muito difícil para mim. Então, pessoa de bom coração, me ajude. Tá aqui, portanto, gente, vamos ouvir aqui mais um áudio que ela nos enviou, mandou essa foto. Quem escutar este áudio que eu estou mandando, eu sou a filha do Gastas Flores, bairro do Estumé, eu sou a filha do Eli Estumé, sou a filha do Antônio Juvão Pador, eu moro próximo ao Antônio Juvão Padorzinho. Quem puder me ajudar, quem puder me ajudar, as pessoas que estiverem me escutando, quem puder me ajudar, me ajude, o pouco que você me deu, eu agradeço. Tá aí, portanto, meus amigos. Eu estou passando por um momento muito difícil, essa minha gravidez está muito difícil para mim, muito mesmo. Então, gente, pessoas de bom coração, quem estiver ouvindo, me ajude. Quem me conhece, muito sabe o jeito que eu sou, minhas condições que eu tenho. Quem me conhece, muita gente me conhece aqui. Quem estiver escutando esse áudio, se você seguir Roberto Lira, se você escuta este áudio, me ajude. O pouco que você me ajudar, eu agradeço e recebo de bom coração. É bem recebido, porque eu preciso. Porque eu estou no meio de eu ganhar neném. Eu entrei no meio de eu ganhar neném. E eu estou no escuro. Eu não estou em condição de pagar a minha energia, mandar arrumar uma parte para parcelar. Eu quero uma parte, mas para parcelar a minha energia. Tá aí, portanto, meus amigos, o relato desta nossa irmã cearense. Vocês observam aí que a casa dela é de Taipa, né? Casa de Taipa. E aqui ela, inclusive, nos enviou a foto da casa dela, que é essa mesmo, que você vê aqui no vídeo, do dia que a gente foi lá, né? E aqui está a foto da casa dela, né? E a foto dela aqui também. Então, gente... Quem quiser e puder ajudar, esta nossa irmã cearense de Heriutaba, olha aí, mostrando aí o telhado, né? Até um pouco aí numa situação que até numa chuva, com certeza, molha bastante, né? Olha a situação da porta aí. Ao mesmo tempo, a gente sugere essa nossa irmã cearense de Heriutaba, Riacho das Flores, zona rural, Riacho das Flores de Heriutaba, né? E quanto mais ajuda para ela, melhor, porque toda ajuda é pouca, porque a necessidade é muito grande. Então, que ela procure também, né? A Secretaria de Assistência Social, né? Que geralmente tem algum programa que... A Assistência Social tem algum programa que... Que atende, né? A essas necessidades, pelo menos... Não vamos dizer que... Não é suficiente, né? Não vamos dizer que seja suficiente... Mas... Pelo menos, né? Toda ajuda... A gente acredita que seja bem-vinda... Então... Fica aqui... Esse pedido, né? A gente... Quando esteve lá, ela fez questão de... Mostrar um pouco... Da residência dela... E aí... Inclusive, era para a gente ter logo pedido, né? A ela... As informações... As formas... De a mesma ser ajudada, né? E aí está a situação... Lembrando que uma vez... A gente já fez uma... Live Beneficente a pedido dela... E graças a Deus... Pelo menos, uma ajuda... Chegou a ela... Mas... Ela agora entrou em contato novamente... Com a gente, né? Informando que está... Num... Num mês, né? Da sua gestação... Mas eu vou informar o número dela, gente... Eu estava falando aqui devagarinho... Para poder... Porque eu estava ao mesmo tempo procurando... É... Estava procurando aqui... O número de contato dela, certo? E aí... Inclusive, a gente vai até aproveitar aqui... Vou mostrar... Ah... Aqui o esposo dela, né? Raílson... Se não me falha a memória... E aqui está ele... E aqui está o número, gente... O número dela... Para você entrar em contato, né? Com esta... Cidadã... Se você quiser e puder ajudar... É o... Operadora... Oito... Oito... Nove... 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 Cinco... Sete... Quatro... Oito... Ok? Portanto... Repetindo o telefone dela... Eu peço compreensão de vocês aí... Desculpa, né? Por essa imagem aí... Está... É... Com problema técnico, né? Sempre... É... Apresentando aí um probleminha... Mas o importante está dando para... Entender, né? Então... Atenção... Você que quiser e puder ajudar... Essa cidadã... Olha só... No mês de... Ganhar neném... Está com a luz... Da casa cortada, né? Já é uma casa de taipa... E aí... Está com... O mês, né? Está no mês de ganhar neném... E aí... Com a luz... Energia cortada em casa, né? Segundo o que ela nos relatou... Dessa vez... A gente não... Não teve como ir lá, né? Essas imagens... São da outra vez... Que a gente esteve lá... Portanto... Meus amigos... Repetindo... O número de contato... O WhatsApp... Desta cidadã... Né? Que está... Precisando... Da nossa ajuda... Da nossa mão amiga... Nossa solidariedade... Nossa ação beneficente... Que é... Telefone de contato com ela... É... É este aqui, ó... Que é a foto do esposo dela... E aqui está o número... De contato com a família... Certo? É o... 996957484... Ok? Portanto... Meus amigos... São estas as informações... Né? Vivemos realmente... Um momento muito difícil... Dá pra gente ver... Que aí não tem luxo não... Viu gente? Aí não tem... Aí dá pra ver... Que é muita dificuldade mesmo... Né? Né? É... Casa de Taipa... Realmente... Precisa e merece... Né? Né? Nossa... É... Ação beneficente... Temos o apoio cultural... De lojas... Hiper... Eletro e lá... Em Varjota... Guaraciaba... E Croatá... Paulino K... Melhor concessionária... Da região... Em Varjota... Mercantil... Vocês estão do lar... O Leopoldo... Henriqueiro e o Taba... Com... Agora com a novidade... Setor de padaria... Onde você dispõe do pão da hora... A partir das três da tarde... Apoio cultural... De... Apoio cultural também... De lojas águia... De lojas águia... Com a grande promoção... Você pode... Comprar... Todo e qualquer material... De construção... E pagar em até doze vezes... Sem juros... Sem nenhum acréscimo... Pelo menor preço... De avista... E você... É... Tem... Tem... Dispõe de uma excelente entrega em domicílio... Pelo... Você entra em contato pelo WhatsApp... 999661001... Um empreendimento de... Aristóteles Linhares... Que agradece a todos... Pela preferência... É... Também... Cleone Chimenez... Empreendimentos em Varjota... Movelaria... Marmoraria... E vidraçaria... E Edgar Procopio... Corretor de imóveis... Intermediando os seus sonhos... Portanto... Essa é a... Imagem da senhora... Né... Que tá com a gente aí... Essa jovem... Senhora... Que... Entrou em contato com a gente... Pedindo pra gente... Fazer, né... Uma live beneficente pra ela... E... Estamos fazendo, né... Mora em uma casa de taipa... Num... Riacho das Flores... Zona Rural de Heriotaba... E... Portanto... É... Portanto... E está no mês de ganhar neném... Né... Está no mês de ganhar neném... E com a energia cortada... Né... Então aí está... O principal desejo dela é poder... Ter algum... Algum recurso pra poder... Pelo menos... Conseguir parcelar... A energia... Né... Mas... Você analisa... Né... E vê o que é que você pode fazer... Repetindo o telefone dela... Do WhatsApp dela... Conversando com ela... Você vê como é que você pode ajudar... Caso você queira e possa... Ajudar... O telefone dela... Repito... É o... 9... 96... 95... 74... 84... É o WhatsApp... Né... E... Prefixo... 88... Portanto... Meus amigos... Estas são... As... Informações que a gente... Tinha repassar sobre... Esse caso... Pra vocês... Nós... Formamos que temos o apoio cultural... Já falamos, né... Também o apoio cultural de... É... Edgar Procópio... Corretor de imóveis... Intermediando os seus sonhos... E... Lira... Perfumes e cosméticos da Rinode... Você pode pagar em até duas vezes... Sem juros e sem acréscimo... Você... Entre em contato com a gente... Pelo nosso... WhatsApp... Que é o... 993... 79... 95... 37... Prefixo... 88... Vamos ver aqui... Pedi a você que compartilha... Né... Gente... Que compartilhe... Se você não pode ajudar doando... Você compartilhando... Pode ser uma excelente ajuda... Obrigado... Obrigado... A... Margarida Silva... Meu abraço a você... Margarida... Obrigado... Por você ter compartilhado... Mais pessoas compartilharam... Deixa eu ver aqui... A Margarida compartilhou... Várias vezes... A Margarida... Está ajudando demais... Né... Margarida... Com certeza... A partir do momento que você compartilha... Em... Em vários grupos do Facebook... Né... Um abraço... Margarida Silva... Muito obrigado... Pelos seus... Compartilhamentos... Muito importante... Sua ajuda... Compartilhando em vários grupos do Facebook... Tá certo... Que Deus lhe recompense... Um abraço... Para todos que estão nos assistindo... Deixa eu ver aqui... Se... Mais alguém compartilhou... A Cris Costa... Acabou de nos informar... Que compartilhou... Né... Cris... Meu abraço a você também... Muito obrigado... Pelo... Pelo... Compartilhamento... Vamos nós aqui... Tem algumas pessoas... Que não dá para mim ver bem assim... Se compartilharam... Ou não... Né... Por isso que é importante... Você que compartilhou... Dizer que... Compartilhou... Um abraço para a Silvana Fernandes... Ela diz... Sou de... Sou a Silvana... Boa Esperança... Do Esmelo... Groaíras... Meu abraço a você... Muito obrigado... Compartilha aí... Viu Silvana... É importante... Eduardo Souza... Super fã... Da página Roberto Lira... No Facebook... É... Comprovado... Né... É... Reconhecido pelo Facebook... Assim... Também como... Nossa amiga... Irmã Toinha Melo... Meu abraço... Muito obrigado... Gente... Era isso... Que a gente tinha... Repassar para vocês... Esperamos que... Esta cidadã... Receba o apoio... Que ela merece... Inclusive... Quero reconhecer aqui... Que um certo dia... Uma cidadã... Entrou em contato com a gente... Dizendo que tinha um terreno... Mas... Queria uma ajuda... Para comprar uma casa... E o pessoal... Quero aqui... Né... Mais uma vez dizer... Que o pessoal da... Assistência Social de Heriotaba... Entrou em contato com a gente... Uma pessoa... Dizendo... Ser da Assistência Social de Heriotaba... Dizendo que... Né... Essas pessoas... Que tem um terreninho... Né... E não tem uma casa... O pessoal da Prefeitura de Heriotaba... Da Assistência Social... Né... Está... É... Fazendo o cadastro... Para... Futuramente... Essas pessoas... Serem beneficiadas... Com uma casa popular... Isso é muito importante... Né... Então... Como eu citei... Assistência Social... Estou aqui... Né... A gente citou... Em relação a esse caso... No sentido de... Uma solicitação... Né... Que essa... Cidadã... Também pode procurar... Assistência... Né... Para receber... Uma pequena ajuda... Também... De repente... Mas... A gente... Ao mesmo tempo... Que a gente... Solicita... A gente sabe... Também... Lembrar... E... Reconhecer... Né... É... Aquilo que... Em algum momento... O pessoal da Assistência... Fez... Entrou em contato... Isso é importante... A gente aqui... Sempre... Procura ser justo... E... Ao mesmo tempo... Verdadeiro... Sempre... Pensando no bem... Né... É... Do ser humano... Principalmente... Das pessoas... Que estão sofrendo... Algum... Alguma situação difícil... Portanto... Meus amigos... Forte abraço a todos... A gente volta... A qualquer momento... Se assim... Deus nos permitir... Nos ajudar... Que Deus abençoe... E proteja... Você e sua família... E até... Nossa próxima live... Com novas informações... Ao vivo... Com ajuda... Permissão... E proteção... Do nosso... Todo poderoso... Deus... O Senhor dos Exércitos... O Senhor Jesus Cristo... O Príncipe da Paz... Um forte abraço... Um forte abraço... Um forte abraço...